Viva a Voz, com Vera Magalhães. Viva a Voz, Vera Magalhães, boa noite. Boa noite, Bocard, boa noite, Carol, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Direto aqui do estúdio, hoje, pela segunda vez, hoje, cumpri um expediente aqui. Oi, Vera. Vou falar sobre a questão da segurança, o Lula disse que não faria, mas anunciou uma GLO, Garantia da Lei e da Ordem, para portos e aeroportos. E não foi só para o Rio, não, Guarulhos, Santos também. Pois é, Bocard, né? O que mudou desde o presidente cravar peritoriamente que no mandato dele não haveria nenhuma GLO e esse anúncio feito hoje diante de vários ministros. Foi um pedido do governador do Rio, Cláudio Castro, de que era necessário. Ele conseguiu convencer os ministros Múcio e Flávio Dino, que, por sua vez, convenceram, persuadiram o presidente Lula da necessidade de fazer a GLO. O ministro da Justiça foi o que sugeriu, que levou ao Lula essa sugestão. Por uma coisa muito concreta, a GLO garante justamente que os militares da Aeronáutica e da Marinha possam atuar com o poder de polícia nos portos e aeroportos, coisa que eles não podem fazer hoje em dia. O poder deles é muito limitado. Eles podem detectar, por exemplo, a presença de drogas em bagagens, nos portos e aeroportos, em contêineres, mas aí eles têm de acionar a Polícia Federal para que ela haja e ela efetue as revistas, a apreensão desse material. Agora, com os poderes estendidos por meio da operação de garantia da lei e da ordem, os próprios militares da Marinha e da Aeronáutica vão poder agir com esse poder de polícia. Determinar que um passageiro abra uma mala, que um contêiner seja revistado. Se eles estiverem com os cães farijadores, eles mesmos já vão poder proceder todas essas operações. Então, isso é o que é garantido pela GLO e foi a necessidade de fazer isso, de dar esse incremento ao que eles estão chamando de asfixia logística das organizações criminosas, tanto do narcotráfico como das milícias, que eles estão chamando de narcomilícias, porque as operações hoje em dia são muito semelhantes dessas modalidades de organizações criminosas. Então, era a necessidade de dar essa resposta logística que forçou a indicação de uma GLO. Uma GLO grande atua nesses portos e aeroportos que você se referiu e também no porto de Itajaí. E vai haver também operação localizada nas fronteiras. E aí, nas fronteiras, o Exército vai ajudar também a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal a fiscalizar a entrada de armas e de drogas ali na fronteira com o Paraguai. Tanto no Paraná, quanto no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, porque se tem uma percepção de que as drogas e as armas estão entrando principalmente por essas fronteiras. Então, uma operação bem grande. Com isso, a ideia é dar uma resposta ao crime organizado. E eles estão dizendo que o decreto também já vai prever a ampliação automática, caso eles percebam, por meio de um comitê integrado que vai haver, que essas facções mudaram os portos, os aeroportos e as fronteiras pelos quais elas atuam. Então, aí, automaticamente você estende para esses outros estados o poder de atuação da Marinha e da Aeronáutica. O Véria, além dessa asfixia logística, tem alguma coisa no sentido de asfixia financeira também desses grupos? Vai ter, Carol. Mas isso não foi detalhado e não foi detalhado, segundo os ministros com os quais eu conversei, de propósito. Não é aquela coisa que eles ficam para detalhar depois, que lançam de improviso ou lançam um plano genérico, ao menos no dizer desses ministros. Eles dizem que justamente por se tratar de operação de inteligência, isso vai ficar num caráter mais reservado. Mas o que eu consegui extrair dessas fontes é que esse mesmo comitê integrado, que tem o Ministério da Justiça, tem o Ministério da Defesa, tem a Polícia Federal e vai ter um braço também do Palácio, por meio, provavelmente, da Casa Civil. Esse mesmo comitê integrado vai também coordenar as ações de inteligência para essa asfixia financeira, tanto das milícias como dos grupos ligados ao narcotráfico, as facções ligadas ao narcotráfico, que atuam nos presídios, nas comunidades e em vários estados. E também tem uma operação transnacional, porque muitas dessas organizações estão já assediadas no Paraguai, na Bolívia, em países aqui da região da América do Sul. Então, tem sim operações nesse sentido. Até o COAF, o Banco Central vão ser mobilizados, mas ninguém detalha de propósito quais são essas ações para não gerar uma reação na parte das facções que consiga fazer com que eles escapem ao cerco. Você percebe uma coisa diferente nessa? Porque já vimos outras, inclusive em governos anteriores do Lula, nessa coisa de ir para o Rio de Janeiro e tudo, principalmente Rio de Janeiro e tudo mais. Você percebe alguma mudança nesse sentido, nessa tentativa? O que parece ter de diferente, Boccardi, é que dessa vez, de fato, não está sendo usada uma coisa que o Lula disse que não usaria, que é a presença ostensiva do exército no policiamento no Rio de Janeiro. Então, não vai ter aquela coisa de tanque e o exército atuando com o poder de polícia no território. Vai ter nos portos e aeroportos, mas não no território. Eles estão salientando que isso é uma diferença importante, porque eles não querem, neste momento, e eles não deixam mais como tão taxativo que não vai acontecer, mas, neste momento, o exército não vai para o território. Vai ampliar a sua atuação na fronteira, que já é uma coisa que a Constituição define como um papel das Forças Armadas atuar na fronteira, até porque tem a ver com a garantia da segurança nacional e da soberania nacional. Mas, noutros territórios, o exército ainda não entra, mas entram muito fortemente. a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, que já fizeram algumas operações nesse sentido, nos últimos dias, inclusive com novas prisões de milicianos, e, inclusive, com ações para atuar no desmantelamento de algumas dessas facções. O que a gente fica em dúvida, sempre que se fala em GLO, ou atuação da Força Nacional de Segurança, ou qualquer outra medida emergencial, é se passado o calor do momento e dessas atuações, isso se mantém e isso produz realmente algum estrago estrutural nessas facções criminosas. Ou se eles acabam dando um jeito de se adaptar e permanecer com o mesmo poderio de antes. Isso é o que a gente não consegue responder agora. Mas, é um emprego bem grande em termos de gente, porque são 3.700 homens das Forças Armadas que vão ser empregados, sendo 2.000 do Exército, 1.100 da Marinha e 600 da Aeronáutica, além do contingente da Força Nacional de Segurança, que aí envolve também policiais federais e rodoviários federais. Então, contingente você tem. Resta saber se eles têm, de fato, um plano de inteligência capaz de sufocar financeiramente essas organizações e representar realmente uma baixa para elas. E se essas são em portos e aeroportos, vai acabar, de fato, com o suprimento de drogas e de armas. Porque, se você estressa a oferta, você atinge também e causa um prejuízo para essas operações que pode levá-las a algum problema. Mas, também pode provocar uma reação, reação violenta dessas facções no território e que aí a população é que vai ser penalizada. Então, a gente tem de medir muito bem quais vão ser os lances do poder público e a contra-ofensiva das organizações, porque ninguém imagina que eles vão ficar passivamente diante de uma investida do Estado na tentativa de retomar a normalidade. Então, é um momento bastante tenso, muito sério e importante para a gente saber se essa integração vai funcionar, se ela vai ser perene para além do momento de você querer mostrar algum serviço e se ela não vai gerar uma reação por parte do crime organizado que penalize ainda mais as populações no território. Então, acho que essas são as grandes dúvidas aí em relação ao plano que foi anunciado hoje. E o comando, especificamente no Rio de Janeiro? O comando vai ser compartilhado entre o governo e esse comitê de segurança. Então, em cada um dos lugares onde as GLOs vão atuar, tem um comandante designado, que aí pode ser da Marinha ou da Aeronáutica. Mas os ministros da Justiça e da Segurança e da Defesa estão nomeados e designados para esse comitê gestor aí. Então, é realmente uma coisa que vai integrar o Estado e o governo federal de uma maneira até maior do que já vinha sendo feito. Porque é diferente, por exemplo, da intervenção feita no governo Temer em que você tira o governo do Estado daquele momento da gestão da coisa. Agora, eles não fizeram uma intervenção. Fizeram uma GLO com um comando compartilhado. Então, a ideia é que tanto o governo do Estado quanto o governo federal tenham ingerência e dividam as decisões sobre como vai funcionar essa GLO. Bom, mudando de assunto, Vera, outro tema importante aí do dia, taxa de juros. O Copom decidiu hoje, a gente também está de olho aguardando aí essa decisão. Mas o mercado fechou animado com a decisão do FED lá nos Estados Unidos de manter a taxa de juros. Tem alguma surpresa aí nesse tema? Pois é, isso aí impulsionou muito o fechamento do mercado brasileiro porque tinha uma certa dose de incerteza quanto a se os Estados Unidos aumentariam um pouco os juros, ou seja, para tentar segurar a inflação e anunciariam novas medidas, mas não. O FED decidiu manter as taxas atuais e isso foi bem recebido aqui. Então, o dólar fechou numa queda forte e a Bolsa teve uma alta bastante expressiva depois de um início de semana marcado por uma tensão em relação às incertezas domésticas aqui do Brasil com o cenário fiscal. Então, o Zé foi um dia bom para o mercado e ele fechou bem também justamente porque não espera nenhuma surpresa no Copom. Segue o ritmo que a gente falou aqui ontem, eu voltei a medir o pulso ali de algumas pessoas em relação a isso e a expectativa segue sendo da queda de meio ponto da taxa Selic a ser anunciada logo mais. Então, é tudo como era antes no quartel de Abrantes. E Lula chamou o Arthur Lira para tentar amarrar a votação dos projetos. Sinal verde ou amarelo? Você lembra que eu falei ontem, né? Que se não chamasse o Lira não tinha combinado nenhum dentro do axioma do ACM. O Lula chamou no mesmo dia. Lula chamou lá no fim da tarde de ontem, já início da noite, para tentar amarrar aquelas agendas, os sete projetos que eles julgam pertinentes e que estão alguns na Câmara, alguns no Senado, mas mesmo os que estão no Senado voltam para a Câmara. O Lira esperava um tete-a-tete com o presidente, não foi isso que ele encontrou quando chegou lá porque o Haddad estava junto na reunião. ainda assim discutiram os assuntos e o Lira aproveitou para dar um sinal amarelo, Boccardi, aí respondendo a sua pergunta, não verde, porque ele disse que o Lula tem feito vários vetos a projetos que saem do Congresso sem combinar previamente, sem combinar com os russos que vai vetar. E ele diz que isso dificulta muito a discussão desses mesmos vetos e acaba elevando o risco de que eles sejam derrubados. Tem essa questão dos vetos rondando aí já há diversas semanas e o Congresso ainda não pautou a análise desses mesmos vetos. Então, tem ali uma perspectiva de que nas próximas semanas haja uma reunião, uma sessão conjunta do Congresso para analisar os vetos e aí alguns deles têm um risco sério de cair. Então, o Arthur Lira advertiu o Lula para esse risco e pediu que de agora em diante, o que ele for vetar de coisas que o Congresso tem introduzido em matérias que o governo manda, ele combine previamente e justifique o veto para evitar que esses vetos caiam lá na frente. Ele também pediu a ajuda do Haddad para defender os projetos dessa agenda dele, principalmente o projeto que trata da subvenção dentro de tributos federais ali a partir de descontos dados por estados e municípios. Ele disse que tem muita resistência a esse projeto, reconheceu que tem um lobby poderoso das empresas atuando na Câmara, nas bancadas, para que não prospere esse projeto e é um projeto no qual o Haddad espera arrecadar 35 bilhões de reais. Então, é um dos mais volumosos dentro da agenda arrecadatória dele. Por isso que ele tem tanto interesse. O que ficou mais ou menos acordado? Que na semana que vem o ministro da Fazenda vai fazer um road show ali pela Câmara, vai se reunir com as bancadas para explicar a importância e o mérito desse projeto. Dizer por que o governo tem razão e tem ali motivos para querer aumentar a cobrança de impostos federais a partir desse truque que ele considera que é um truque que as empresas estão fazendo para pagar menos imposto federal. Então, vamos ver se o ministro vai ter sucesso, principalmente porque uma coisa é você chegar cacifado numa conversa com deputados, cacifado pelo presidente, cacifado pelo fato de você estar ganhando todas as batalhas. Outra coisa é você chegar, como ele vai chegar, precisando de dinheiro, desesperadamente, e com um chefe que não endossa tudo o que ele faz. Então, o poder de negociação e de convencimento do Haddad de hoje é um pouco menor do Haddad de uma semana atrás. Isso foi uma coisa que o Lula fez ao dizer aquilo no café da manhã. Agora ele está andando com o Haddad torto e a direito todas as reuniões que ele faz para tentar consertar um pouco do estrago que foi feito. Mas não será tão simples para o ministro da Fazenda negociar essa pauta, uma vez que ninguém mais acredita na meta fiscal, tudo isso que a gente vem falando aqui ao longo da semana. Ô Vera, mudando mais uma vez aqui de assunto, o TSE surpreendeu, né? Tornou o general Braga Neto inelegível. O que muda diante disso no cenário da eleição aqui no Rio de Janeiro? Muda bastante, Carol, porque o Braga Neto já era o candidato apontado pelo Jair Bolsonaro para a prefeitura do Rio de Janeiro, que vem a ser, todo mundo sabe, o domicílio eleitoral dele, Bolsonaro, e da maioria dos seus filhos. Então, é uma mudança grande, mas um baque importante para o bolsonarismo e algo mais ou menos inesperado, porque o relator do processo contra o Bolsonaro, o ministro Benedito Gonçalves, tinha votado pela inelegibilidade do Bolsonaro de novo. E aí a gente já explicou aqui que não são inelegibilidades somadas, mas é só um endosso ali ao fato de que ele está inelegível por oito anos e não por oito mais oito, mas ele tinha poupado o Braga Neto de responsabilidade pelo 7 de setembro de 2022. E aí a maioria dos ministros que votou depois dele entendeu que o candidato a vice também se beneficiou, também teve ali um abuso de poder político e econômico naqueles atos que foram feitos casados a atos oficiais do 7 de setembro que foram atos de campanha da chapa. Então, com isso, incluíram o Braga Neto na inelegibilidade. Eu acho que se ele recorrer ao Supremo, talvez ele tenha uma chance maior que a do Bolsonaro de se livrar. porque, enfim, não é tão unânime a avaliação de que ele sim participou e sim se beneficiou disso. Porém, vai ter de recorrer. Por enquanto, está inelegível e o Bolsonaro não quis esperar o recurso. Prontamente já deu a entender que o candidato do grupo deverá ser o Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, outro bolsonarista ali de uma casta importante de bolsonaristas. Para a reeleição do prefeito Eduardo Paes, tirar o Braga Neto parece ser algo que facilita essa reeleição. O que está a dúvida aí? Qual vai ser a posição do PT em que o Paes vem negociando? É uma chapa em que o PT deu o seu vice, mas isso não está selado ainda. E qual vai ser a posição do governador Cláudio Castro? Porque ele vem se afastando paulatinamente do Bolsonaro, se aproximando do governo Lula, até essa negociação toda de segurança que a gente tratou aqui hoje. É uma aproximação, é um eco dessa aproximação e deverá reforçá-la. Então, o que o governador vai fazer? Vai lançar alguém nessa disputa, até para cacifar alguém para a sua própria sucessão, ou vai apoiar o Eduardo Paes logo de cara? Então, a interrogação principal é o posicionamento do governador Cláudio Castro diante desse cenário novo que o TSE acabou pintando para a eleição no Rio de Janeiro.